Olá, quinto ano! Como você está hoje? Aqui nós vamos começar uma aula de inglês mais, ok? Vamos começar uma aula de inglês. Nós estamos falando durante esses dias sobre o chapter 4, que se chama Let's go to the beach, ok? Eu quero que você abra aí na page 54, no começo lá. Ó, that's a postcard. Postcard é um cartão postal. Quando a gente viaja e vai para algum lugar, para conhecer algum lugar, se tem o costume de comprar postcard. E aí o postcard é sobre o lugar que nós estamos indo, certo? Sobre o lugar que estamos visitando. Então a gente compra um postcard e podemos mandar pelo correio para alguém, para alguém especial, para falar como está sendo a sua viagem, ok? E aqui, ó, nós temos um postcard e a carta, ó, Dear Wally, Hello, son! Então a carta era para o Wally, ok? I miss you and wish you were here. Recife has beautiful beaches. It's very sunny and my sunscreen is almost over. I'm taking many pictures and buying some souvenirs for you. Love, mom! Então, o postcard era para o Wally, quem mandou foi a mom, a mãe dele, ok? E ela disse que estava em Recife. E aqui nós temos a imagem de Recife, ok? Então, that's a postcard. E aqui nós temos o address. Dá uma olhadinha. Essa é a forma de escrever. O endereço em inglês, em português, aqui no Brasil, a gente escreve de uma forma diferente. Em inglês, ó, to Wally, para quem era? To Wally West. Aqui nós temos o number da casa. Star Street, o número da rua. Ou a rua quer dizer aqui o número da casa e a rua. O nome da cidade, Central City. O estado, Colorado. USA, Estados Unidos. O país, ok? Essa é a forma de escrever o address. Endereço, address, em inglês, ok? Agora, vamos lá. A atividade de hoje do English Book, no nosso roteiro, é a page 60 e 61. Vamos na page 60, ok? Match the columns. A gente vai ligar as colunas de acordo com o que está escrito aqui e vai escrever o nome dessas letras aqui relacionadas, tá bom? Vamos lá. Na letter A está escrito aqui, ó. 4, 2, 8, Starland City. Então, o número de um lugar, de uma casa e a cidade, Starland City. Letter B. Hi, Barry. Hi. Hi, Barry. Letter C. See you soon. Te vejo em breve. See you soon. And letter G. Joe. O nome de uma pessoa. Joe. And letter E, a postcard. Aqui, ó. A postcard. Temos um postcard aí, um stamp, tá bom? Um selo, que a gente chama. Que a gente viu lá no começo do nosso capítulo. O stamp aqui. A teacher vai abrir, ó. Que é um selo. Ok? Stamp. Para um postcard. Para uma carta ou um postcard. Ok? Aí, aqui na letter A, aqui em cima nós temos. A goodbye, bye bye, a goodbye expression. Street name and number. A stamp. A signature. A greeting. O que que é cada um aqui? Você vai relacionar. Cada um é uma dessas coisas, tá bom? Number two. Read the text. What are the difference? Nós vamos ler esses textos aqui. E qual é a diferença? Aqui nós temos Manuela de Barros, Rua Margarida 10, Bairro da Luz, Londrina, Paraná, CEP 84071-180. E aqui? Robert, admit. 58 Harmony Street, Chicago, Illinois, 96542. This is a Brazilian address. Um endereço brasileiro. And this is an American address. Um endereço americano. Ok? Number three. Write a postcard to a classmate. Aqui você vai escrever um postcard, igual aquele que a gente viu agora no começo da aula, tá? Você vai usando aqui, ó, as expressões e termina de escrever o seu postcard. To a classmate. Para um colega da sala. Pode ser um colega da sala ou para alguém da sua família. Combinado? Depois nós vamos para a page 61. Time to listen. Então, é hora de ouvir. A teacher, caso você não tenha aí na sua casa um lugar para tocar o CD do livro, tá? Que é na faixa 21, ó. Track 21. Se você não tem, a teacher vai falar agora com você. Para que você possa responder as perguntas da page 61. Então, acompanha comigo aí, ó. A teacher vai ler, tá bom? Hi, my name is Carol. I am at the beach with my family. We are all enjoying a nice sunny day. My mom is always reminding us to use more sunscreen. Who is enjoying more is my little brother, Carl. He is wearing a head goggles all time and trying to surf. But the surfboard is too big for him. My dad is warning him to wear an orange life jacket. My mom is relaxing on the blue beach chair and reading a nice book. She's wearing, she's wearing, she's wearing a beautiful swimsuit and a pink sarong. My dad is helping me to build an awesome sandcastle. It is getting big. We are taking many pictures of our sandcastle. And, of course, we are taking family pictures too. The only problem is that we forgot the towels. We probably go home all wet. But, it's okay. We are having a great day. Então, essa aí é a fala do track 21, da faixa 21 do CD. Aí, agora, você vai marcar qual das imagens que representa o que está falando aí no áudio. E, number two, listen and circle. Aqui na letter A. Lá no áudio, você vai falando. Qualquer coisa, você volta o vídeo para ouvir novamente, tá bom? Who is wearing a sarong? Quem está usando o sarong? Carol, mom, dad or carol? Letter B. Letra B. Who is trying to surf? Quem está tentando fazer o surf aí? A mom, o dad, o carol ou a carol? Letter C. Who is building a sandcastle? Quem está construindo o sandcastle? Mom and dad, carol and dad, or crawl and carol? Number three, listen and check. Você vai marcar aí quais foram os acessórios da praia que a menina citou no áudio. Temos vários objetos aqui. E ela citou esses objetos aí. Será que tem todos eles ou só algum? Então, observa o áudio novamente e você vai marcar. Ok? E por último, vamos finalizar relembrando aí o vocabulário desse capítulo. Page 55. Swimsuit. Googles. Surferboard. Sunshade. Towel. Sunscreen. Beach chair. Life jacket. Sarong. Sandcastle. Ok? Então, espero você na nossa aula pelo Zoom. Bye, bye. See you later.